Mais uma farsa, ideia falsa Nenhum jornal a preencher a página O Cota diz quando é capaz de ler rasga Eu já não quero ler mais, dessa merda basta Eles querem ver se a minha faca ainda descasca A eles eu faço-lhes a barba O Cota diz que um dia desde desmata Tudo conquistou e ele a vida não deu nada Há quem não falte colchões, nem almofadas, nem mesmo fadas E contos tudo de graça, tem graça? Onde é que tu te escondes, ministro? Eu é que construí este país, ouviste? Descontei para fazer e fui eu quem fez as estradas Agora anda a penar, agarrada, garrafas Já pegava inchadas, tu nunca andavas Tu, a quem a vida deu refeições fartas Tu, para quem a crise não é novidade Tu, que já sentiste a causalidade Tu, para quem o dedo aponta sempre Tu queres o bode expiatório Tu, para quem a crise não é novidade Tu, que já sentiste a causalidade Tu, para quem o dedo aponta sempre Tu queres o bode expiatório O cota sai de task a canar-se O cota sai de calcateia Tragédia, eu não escolho dias Hoje é primeira-feira Hoje sai nova lei Ele vai interromper E não fará revéns Já nem os pode ver A morte saiu à rua Para o lado deles desta vez Teremos a mesma pena que eles tiveram Zé, 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 zé Zé, zé, zé Você queres o bode expiatório Eu tenho o dedo aponta sempre Porque tu queres o bode expiatório Tu, para quem a crise não é novidade Tu, que já sentiste a causalidade Tu, para quem o dedo aponta sempre Tu queres o bode expiatório A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL